Ah, o mel. Aquele melzinho delicioso que você só vê na salada de fruta do filme. Mas, de onde vem o mel? Tudo começa quando essa abelha operária sai em busca da matéria-prima, que pode ser um líquido açucarado qualquer, tipo aquele restinho de suco que você deixou no copo. Mas é principalmente o néctar. O néctar é basicamente uma solução de água e açúcar que as abelhas extraem das plantas. A operária visita a flor, colhe o néctar e armazena ele em uma bolsa. Essa bolsa está localizada lá no fundo da garganta dela. Depois ela faz isso em outra flor, e em outra flor, e depois em mais uma. Fazendo de quebra a polinização. Com a bolsinha cheia, a abelha volta para a colmeia, onde ela vai entregar o néctar para as outras operárias, que darão seguimento a um processo que se iniciou na bolsa da abelha. O de quebra dos açúcares do néctar em outros açúcares mais simples. E também, uma pequena parte é transformada em um ácido, que impede a proliferação de bactérias que poderiam fermentar o néctar. Essas operárias vão engolir e regurgitar o néctar repetidas vezes, coisa de 30 minutos, uma hora. E, finalmente, elas vão depositar o néctar em favos e começar a secar ele. Batendo as asas, as operárias conseguem retirar boa parte da água do néctar. E, assim, elas finalmente obtêm o mel. Por conta do ácido no mel e do nível muito baixo de água, os micro-organismos não conseguem crescer ali. E, assim, o mel pode ser armazenado por longos períodos, para servir de alimento para colmeia no inverno.